O que é a época mais conturbada? Que foram alunos dos companheiros do profeta Muhammad, salallahu alaihi wa sallam, até chegar onde nós estamos hoje. Todos nós somos unânimes em afirmar que a fitna, seja a fitna de shubohat, seja a fitna de shahawat. Fitna, shubohat, estamos a falar fitna da dúvida, ter dúvida sobre alguns assuntos que têm a ver com o Islam. Ou shahawat são aquelas dúvidas, ou fitna dos desejos, aquilo que te chama para cometer haram. Se nós olharmos todas as épocas, olhamos esta nossa época como a época mais conturbada. Algumas pessoas, muçulmanos, alhamdulillah, com um bom espírito, uma boa vontade, dizem, MashaAllah, como eu gostaria de ter vivido na época do profeta Muhammad, salallahu alaihi wa sallam. O que seria de mim, se eu, Allah, tivesse-me feito, né, na época do mensageiro de Allah, Muhammad, salallahu alaihi wa sallam, ou me tornar um muçulmano. Algumas pessoas vão mais longe. Eu gostaria, MashaAllah, de estar na época de Sayyidina Abu Bakr. E se eu estivesse nessa época, estaria muito livre, ou mais livre, dessa toda a fitna que existe hoje. Hoje você não consegue abster-se de qualquer pecado. Hoje você não consegue se afastar de... Quer dizer, o pecado vem até na tua casa. Naquela época havia pecado, mas era tudo controlado. Naquela época era a época da MashaAllah, a época do louvor. Para isso, esse desejo, muitas das vezes, pode contrariar a verdadeira sunnah, pode contrariar a verdadeira crença. Não estou a dizer que a pessoa não pode desejar estar na época do mensageiro de Allah, Muhammad, salallahu alaihi wa sallam. Quando os companheiros do profeta Muhammad, salallahu alaihi wa sallam, encontravam pessoas que lhes falavam sobre isso, dizer, MashaAllah, vocês viveram a melhor época. Eles não gostavam. Eles não ficavam assim, orgulhosos, dizer, MashaAllah, nós vivemos na época do profeta Muhammad, salallahu alaihi wa sallam, então estamos, vamos lá, estamos salvos, somos melhores do que vocês. Como está no livro do imam al-Bukhar, no seu Adab al-Mufrat, o mesmo hadith foi narrado também por imam Ahmadi ibn Hanbal, a-rahmahu al-Allah, no seu Musnad. Este hadith é narrado por Sayyidina Abdurrahman ou por Abdurrahman ibn Jubair ibn Nufair. Ele narra esse hadith através do seu pai, que chama-se Jubair ibn Nufair. Ele disse, كُنَّا جَالِسَنْ يَوْمَا مَعَ مِقْدَادِ ibn Aswad. Mikdad ibn Aswad é um companheiro do profeta Muhammad, salallahu alaihi wa sallam, aquele cavaleiro que esteve na batalha de Badr. O único cavalo que estava na batalha de Badr era de Sayyidina Abdurrahman ibn Aswad, radiallahu ta'ala, anhu wa arda. Sayyidina Abdurrahman ibn Aswad estava sentado com os seus companheiros a conversar e passou um homem, um homem quando passou viu Mikdad ibn Aswad, diz assim, Abençoados são os teus olhos, olhos esses que tens, viram o mensageiro de Allah, Muhammad, salallahu alaihi wa sallam. Gostaríamos nós de termos visto aquilo que você viu, wa shahidina ma shahidta. E testemunharmos aquilo que você testemunhou. Fastaqlaba Mikdad. Mikdad ficou zangado. Tão zangado, as pessoas à volta dele disseram, Ma kala illa khaira. Este homem não falou senão bem. Por que que Mikdad ibn Aswad está zangado? O que significa? Ele disse só para Mikdad, os teus olhos são abençoados, porque os teus olhos viram o mensageiro de Allah, testemunharam no mensageiro de Allah, algo que nós gostaríamos de ter testemunhado. Viram bons momentos com o mensageiro de Allah, uma coisa que nós gostaríamos de ter visto. Quer dizer, só por causa desse ilogio, Mikdad ibn Aswad zangou-se. E as pessoas à volta disseram, este homem não falou nada de mal, não insultou. Isso também aconteceu com Sayidina Hudeifa ibn Yaman. Hudeifa ibn Yaman era aquele que guardava segredos do mensageiro de Allah. Quando viu o homem a dizer, como é que era a vossa vida perante o mensageiro de Allah? Ele disse, se nós estivéssemos com o mensageiro de Allah, há pessoas que dizem hoje aqui também, aqui na nossa praça, se eu estivesse na época do mensageiro de Allah, não ia ter mais outra vida senão companhia dele. Esse homem disse para Sayidina Hudeifa, se eu estivesse na época do mensageiro de Allah, ia carregá-lo e não ia deixar ele tocar no chão. Só ia andar onde? Nas minhas costas. Onde ele quisesse, Sayidina Hudeifa não gostou. Sayidina Amr ibn As, grande sahaba, companheiro de Sayidina, ou pai de Sayidina Abdillah ibn Amr ibn As, quando estava na véspera da morte, estava a chorar, mas chorar profundamente. Chorou ao ponto de esconder a sua cara na parede. Seu filho, Hudeifa, ou Sayidina Abdillah, foi ter com o pai, para acalmar o pai. Pai, naquele momento, está quase prestes a morrer. Então, ele começou a acalmar o pai. Pai, você foi companheiro do mensageiro de Allah, Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, acariciar ele. Você presenciou, o profeta falou boas palavras sobre ti. Então, não tinha problema, né? Pai, fica calmo. Ele está doente, mas está chorando. O pai olhou para o filho, Sayidina Abdillah, e disse para ele, Oh, meu filho, eu testemunhei com o mensageiro de Allah, três momentos. Primeiro, não existia alguém que eu mais odiava do que o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam. E naquela altura, se eu morresse, eu era o homem do inferno. Segundo momento, eu, quando Allah me chamou para abraçar o Islam, fui ter com o mensageiro de Allah, Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, e disse para ele, Oh, mensageiro de Allah, eu vim fazer o meu shahada, dar o meu voto de lealdade a si. O profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, estendeu a sua mão, e ele voltou a mão dele. E disse que, Oh, mensageiro de Allah, antes de eu fazer o meu testemunho, quero que você, eu quero fazer um acordo, quero dar uma condição. Qual é a sua condição? Me perdoa todo o mal que eu fiz para ti. Tudo o que eu desejei contra ti, me perdoa o mensageiro de Allah. O profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, disse, Oh, Abdullah, Oh, Amr bin Az, não sabes que o Islam, aquilo que é o passado, Allah apaga? Não sabes que hajj, quando a pessoa faz hajj, apaga tudo o que já passou? Então, você não precisa de pedir desculpas sobre isso, já que você abraçou o Islam. Ele disse, naquela altura, não existia alguém que eu mais amava, na minha vida do que o mensageiro de Allah, até que os meus olhos, só de olharem para ele, choravam. Por isso que, quando eu estivesse perante ele, baixava o meu olhar. Se vocês me perguntarem hoje, qual é a característica do mensageiro de Allah? Eu não sei, porque nunca olhei para ele. De tão respeito que eu tinha sobre ele, não conseguia olhar para ele assim, quando ele falava. Quando ele estivesse perante mim, eu baixava o meu olhar. Então, eu passei esses momentos, o terceiro momento, depois do mensageiro de Allah, aconteceram coisas que eu não tenho certeza, se não peguei. Por isso, eu estou com medo. Estou com medo, sim. Eu não sei, naquela altura, se eu tivesse morrido, com o mensageiro de Allah, quando eu abracei o Islam, provavelmente seria dentre aqueles que foram no Janna. Mas eu estou aqui, hoje, e já fiz muita coisa, sem o mensageiro de Allah, e eu não sei. Veja hoje, quantas pessoas gostam de ser elogiadas, somente por alguma coisa. Esses são companheiros do profeta Muhammad. Mikdad ibn Aswad, por que que zangou? Porque quando elogiaram olhos dele, dizer, teus olhos, você, são olhos abençoados, porque você viu o mensageiro de Allah, porque eu gostaria de estar no teu lugar. Ele disse, coisa que nós temos que agradecer, alhamdulillah, Ele ensinou-nos também. Ele disse, O que que faz um homem, desejar, estar presente, em algo que Allah, ocultou para ele? Existem coisas que Allah te oculta, você não vê. Agradeça a Allah. Não deseja sempre, estar presente, num local, que você não sabe, qual seria a sua situação. Ele disse, o profeta Muhammad, sallallahu alaihi, tinham pessoas lá também, que viram ele, mas foram para o inferno. E você não sabe, onde você estaria, dentre essas pessoas. A situação, o profeta, sallallahu alaihi, que viveu, foi o profeta, que viveu as piores situações. Quer dizer, não é o momento, que estava tudo bom lá, tudo bonito, que você podia chegar, hoje lá no Ur, logo ser sahaba. Não é assim. Quer dizer, ali eram situações, que o texto, de Allah, submetia as pessoas. As pessoas, só tinham que ser escolhidas. Então, vocês não agradecem Allah, somente por terem conhecido, o vosso Allah. O que vocês conhecem, só é o que? Allah. E vocês acreditam, aquilo que o profeta, Muhammad, sallallahu alaihi, sallallahu alaihi, já trouxe. Algumas coisas, alguns balais, Allah fez outros pagarem, não vocês. Que vocês podiam ter pagado, vocês podiam ter fugido, na batalha, provavelmente. Não iam ter conseguido. Outros já pagaram por vocês. Por que que não agradecem? Em vez de agradecer, alhamdulillah, por Allah, ter me feito musulmano hoje, e não naquela altura, provavelmente, eu não seria musulmano. Não é assim, só dormir, desejar, se eu estivesse naquela época, seria grande sahaba. Não é assim. Não é desejar, se eu estivesse no tempo, de Nuh, alaihissalam, está a ver Nuh, alaihissalam, está a dizer ao seu povo, o meu povo, a boca de Allah, vai mandar dilúvio. Está quente. Temperatura, cinquenta, vocês todos iam acreditar, são todos que acreditam hoje. Se alguém vos aparecer aqui e dizer, eu sou enviado de Allah. Allah disse que, há de chover, está cinquenta e um graus. Aquele que quiser abençoar, estar abençoado por Allah, que vá à mesquita. Quantos vão à mesquita? Ah, aquele é maluco, aquele. Ah, aquele não bate sem. Aquele é ficar aqui na mesquita sozinho, fechar a porta, aparecer a chuva, puh, todos morreram. você não sabe qual é o teste. Aqueles não disseram que não acreditavam no nós, porque não estavam a ver nuvem lá em cima. Está quente. E esse homem está, aqui nunca choveu faz tempo. E esse homem está a dizer, vai fazer a arca, vai chover, vai destruir isso tudo. Mas esse homem está maluco. Nuh, alayhi salam, pessoal, vamos lá entrar, Allah vai vos castigar. Você está maluco, você, aqui se não chove cinquenta anos, como é que logo vai chover, e vai destruir isso. Entrou na arca dele, e fechou, pessoal, vamos lá entrar. Não, vocês estão, quando viram, pã, 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 ei, agora já é tarde. Se nós estivéssemos lá, quantos dizem que eu estaria no colunucho, alayhi salam, quantos? Alguém tem certeza aqui que estaria com Nuh? Se nós não acreditamos tudo, até ver. Então muitos morreram por querer ver. Temos que acreditar e dizer, Alhamdulillah, Allah nos fez musulmanos hoje, e é bom momento para nós, que Allah decidiu, para que nós fôssemos musulmanos, e tentar fazer o nosso melhor, com aquilo que o nosso querido e amado, e o profeta de Allah, já fez para nós, nós temos que ser gratos, Wajazakumullah Khayyar. A CIDADE NO BRASIL